Bom, esse groove aqui, ele foi escrito em Ré menor E eu vou utilizar a quinta corda desse baixo aqui Eu vou me apoiar nesse Rézão aqui dela Inclusive já começa com o ligado aqui da corda solta No Si, solta no Ré Depois uma nota baixada e puxa E soltava Que é a mesma ideia do groove número 4, do finalzinho dele Se o seu baixo não tiver essa quinta corda Você pode afinar o Mi e Ré Que dá pra fazer uma adaptação e tocar esse groove na mesma tonalidade Então o primeiro tempo fica assim O segundo tempo eu vou bater A corda Si é abafada Puxar a corda Lá abafada E dar um ligado aqui, do Bó pro Ré No Thumb Ligando a sétima menor pra oitava O terceiro tempo desse compasso Eu vou na terça menor aqui no Fá Eu vou puxar ela Logo em seguida eu vou bater Então eu vou dar um Tó Depois no Thumb E fazer um ligado aqui pro Ré Que tá na corda de cima Então um ligado de uma corda pra outra Aquela mesma ideia que a gente viu no groove número 2 E depois eu puxo de novo aqui Vai dar esse efeito aqui 2, 4, 5, 5, 5, 6 de novo E o quarto tempo aqui desse primeiro compasso Eu vou bater A corda Lá abafada Puxar a corda Ré E dar um ligado de novo Do Dó Do Ré A mesma figura praticamente do segundo tempo Então esse compasso inteiro vai ficar assim Depois no segundo compasso Eu vou utilizar a mesma ideia nos dois primeiros tempos Igual do primeiro compasso Aí no terceiro e quarto tempo No terceiro tempo eu começo com notas abafadas Aqui na corda Lá Eu bato na corda Lá e puxo a corda Ré E bato de novo na corda Lá E vou fazer um slide aqui Da quinta diminuta Lá bemol Indo para a quarta Para o Sol Puxando elas Com o pluck Logo em seguida Eu já vou dar um thumb Abafado Ligado aqui Da terça menor Para a quarta Do Fá para o Sol O ramerão aqui O terceiro compasso A única diferença que ele tem Do primeiro compasso É o primeiro tempo Que em vez de ele começar com aquele A Ele vai começar com um vibrato Já nessa nota Fá Terminando a ideia do final do segundo compasso Então o final do segundo compasso Eu saio ela aqui Já entro nesse vibrato aqui O vibrato que a gente viu lá no começo O primeiro groove Que eu toco a nota E se inscreve ela rapidamente aqui Depois eu toco Batendo na tônica E depois o segundo, terceiro e quarto tempo Igual do primeiro compasso Aqui no quarto compasso O primeiro tempo é igual Do primeiro e do segundo compasso também Aquela ideia do ligado Corda solta Abafada e puxa a oitava O segundo tempo Eu vou bater Corda C abafada Puxar a corda Lá E depois fazer aquela ideia De ligado com corda solta Do groove número 4 Aqui eu vou utilizar a corda Ré Batendo nela Ligar A nota Lá E bater nela novamente E isso numa figura de tercina Na metade do segundo tempo Então esse segundo tempo Ele vai soar dessa forma aqui Logo em seguida Eu já vou no quarto No terceiro tempo Fazer um pull off aqui Do Ré Para o Dó Da Tó Para a sétima menor Depois Bato com abafado Na corda Ré E faço um pull off De novo Só que agora Da nota sol Para a nota Fá Da quarta Para a terça menor E assim que eu paro Aqui na terça Eu já faço um vibrato também Então esse compasso Ele vai soar dessa forma aqui Certo? Então vamos para o número 6